O óleo de coco é o terceiro melhor alimento protegendo contra doenças cardiovasculares e infecções. Porque existe no óleo de coco, 47% dos ácidos graxos do óleo de coco é ácido láurico. O láurico, quando cai no estômago, vira monolaurina, que combate bactéria, fungo, vírus e parasita. Então é muito interessante isso. Então o coco, principalmente o coco natural, verde, quando é quebrada, a água do coco também tem suas propriedades terapêuticas. Você pode comer a copra, essa parte branca do coco chama copra. Pode comer a copra do coco também, tem muita fibra, ajuda muito no intestino. E tem os ácidos graxos, láurico, caprílico e cáprico, que são triglicérides de cadeia média. 60%, 66% dos ácidos graxos do coco são de cadeia média. O caprílico, por exemplo, tem uma ação muito importante contra fungo. É usado nos Estados Unidos como uma droga, o ácido caprílico sozinho, antifúngica.